Fala galera! Beleza? Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, nesse vídeo você vai entender o porquê a atualização do seu cadastro no Caixa Tem está demorando mais que o normal. Fica nesse vídeo até o final para você entender e você não se preocupar, beleza? Pessoal, mas antes do vídeo começar, eu peço muito a vocês para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações porque sempre que sair vídeo novo você será notificado, beleza? Bom pessoal, para você não perder nenhuma etapa do vídeo se inscrevendo no canal, eu irei deixar 3 segundos na tela para você se inscrever, ativar o sininho e não esquecer de deixar o seu like. Beleza pessoal, já que você se inscreveu, peraí, você não se inscreveu ainda? Então, eu irei deixar mais 3 segundos na tela para você se inscrever, ativar o sininho e também deixar o seu like. Bom pessoal, agora sim, creio que você já se inscreveu, né? Então, vamos estar deixando de enrolação, né? E sim, bora para o vídeo. Bom pessoal, como você está vendo, eu já estou aqui no meu Caixa Tem, né? Como você está vendo, já estou aqui na minha conta. E para você ver se o seu cadastro foi atualizado, você também precisa entrar no seu aplicativo. Pessoal, quando você entrar no aplicativo e for verificar se o seu cadastro já foi atualizado, você vai dar um clique no nome atualize seu cadastro. Mas provavelmente de vocês não vai aparecer esse nome que o meu apareceu. Por quê? Porque o meu já está atualizado e já está aprovado. Mas se o de vocês não tiver aprovado ainda e está demorando mais que o normal, pessoal, mas vocês não devem se preocupar por isso. Por quê? Essa demora além do normal é por causa dos feriados que está tendo. Então, tem muita atualização para o Caixa Tem estar analisando e também com os feriados esse procedimento para. Então, não se preocupa. Se o de vocês já demorou 15 dias, 16 dias, não se preocupa com isso. Basta você aguardar o tempo correto, mas também está sempre entrando no aplicativo do Caixa Tem. Bom, pessoal, esse procedimento pode demorar mais que o normal agora, mas como eu já falei, vocês não precisam se preocupar. Porque quando o seriado acabar, tudo vai voltar ao normal e a sua atualização vai ser analisada. E eles logo irão te mandar a mensagem informando se o seu cadastro foi atualizado ou não. Ok? Então, pessoal, o vídeo é esse. Basta vocês aguardarem o tempo correto. Não se preocupa, mas também você vai entrando aqui no aplicativo para analisar se o seu cadastro já foi atualizado. Beleza? Então, pessoal, o vídeo é esse. Eu espero muito ter ajudado vocês, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Pessoal, se você estava preocupado com o cadastro não ser atualizado ainda, então tira essa preocupação e não se preocupa. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. E fui! Tchau!